Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! Samba! Samba de Janeiro! Samba! Samba de Janeiro! Samba de Janeiro! Samba! Samba de Janeiro! Samba de Janeiro! Samba de Janeiro! Samba!